Este é o primeiro evento do Instituto criado neste ano para rever, refletir e propor soluções para tantos problemas que temos no Brasil e que decorrem das relações entre Estado e empresa. Esse tipo de discussão franca, aberta, entre órgãos e instituições em geral de Estado e a cidadania, essas discussões são cruciais. Se os agentes públicos que têm os papéis a exercer aqui têm uma possibilidade como essa, com uma audiência qualificada, certamente a gente sai com diversos pontos de convergência e uma vez sendo pontos de convergência, com um dever diferenciado de implementação. Vejo que quando as instituições brasileiras dialogam e estabelecem aqui entendimentos uniformes como os que foram estabelecidos aqui hoje, eu tenho certeza que isso resulta em um aprimoramento da nossa legislação, da nossa atividade em prol de uma administração pública mais ética e mais íntegra. A gente tem vários pontos ainda para avançar, mas algumas coisas ficaram bem claras. A necessidade de cooperação, a possibilidade de fazer um balcão único, a dificuldade que se tem de calcular dano, não só na esfera do direito antitruste, mas também no campo da lei anticorrupção e da reparação ao erário. E hoje o debate nos deixou muito, diria assim, esperançosos, porque percebemos a presença do TCU, CGU, Comissão de Valores Imobiliários, CVM, Banco Central, etc., no sentido de achar um caminho para que o Estado seja procurado por aquelas empresas que pretendem seguir um novo caminho e que a partir daí se tem uma solução para isso. O sistema financeiro nacional tem algumas especificidades. A maioria das infrações administrativas não guarda relação de pertinência com um tipo penal. Isso, portanto, permite que o Banco Central, que ao mesmo tempo é o regulador bancário, o supervisor do sistema financeiro nacional, e aquele que julga as infrações, ele possa ter condições de atrair para o âmbito da instituição a colaboração dos infratores. Nós entendemos que o Instituto do Acordo de Leniência passa a ser o instrumento mais atrativo para quem pratica uma infração colaborar com o Banco Central. E essa atuação, colocando os órgãos conjuntamente para debater, junto com a sociedade, junto com os interessados, esses assuntos só vai fomentar a resolução desses entraves para que a gente possa recuperar essas empresas e trazer um crescimento econômico para o país, a responsabilização das empresas e passarmos a limpo essas práticas de corrupção para que o nosso país volte a crescer. É oportuno, conveniente e necessário para que o Brasil se debruce sobre essa questão tão necessária para que as empresas brasileiras possam voltar a investir em nosso país e criar empregos e renda para o nosso povo. O Acordo de Leniência, de fato, é um instrumento de defesa para as empresas e para a administração. É um instrumento de coleta de provas. Nós precisamos ter celeridade na negociação desses acordos. O tema relativo ao dano tem que ser tratado de forma separada e a empresa tem que ter direito à ampla defesa e ao contraditório. E é importante, ao final, garantir segurança jurídica para esse acordo, que ele seja respeitado por todas as instituições e previsibilidade dos benefícios para estimular que as empresas colaboram. Nós avançamos hoje de maneira firme e importante em direção a uma convergência necessária à preservação do ambiente empresarial brasileiro, envolvido em corrupção, sobretudo depois do advento da Operação Lava Jato. Diálogo sobre Leniência, o primeiro evento do IRI, super bem sucedido, graças ao apoio das nossas amigas, dos nossos amigos e da participação de importantíssimas autoridades. Importante repisar. Um grande evento, estou muito feliz e virão outros. Um grande evento, estou muito feliz e virão outros. Um grande evento, estou muito feliz e virão outros.